Música O presidente do Senado, Renan Calheiros, se referiu a um magistrado como juizeco de primeiro grau. Renan estava inconformado com a decisão do juiz federal da décima vara de Brasília, que autorizou a prisão de quatro policiais legislativos do Senado. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta desta semana. Música A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, exigiu respeito ao judiciário. Ela disse que onde houver um juiz destratado, ela também estaria sendo destratada. A Júris manifestou repúdio e considerou um ataque à magistratura. Só que essa troca de farpas entre os poderes não são novidade na história republicana do Brasil. Por isso eu vou apresentar hoje o professor Paulo Regis. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar um pouco de história do Brasil também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Boa noite. Quero também cumprimentar o professor Jorge Trindade, professor de psicologia jurídica da nossa universidade. Nós aguardamos a presença do professor Everton Santos, deve ter ocorrido algum contratempo, mas vamos encaminhando o nosso debate sobre um tema que é extremamente palpitante. Verdade, professor. Um tema que realmente traz apreensão a todos nós brasileiros. Perfeito. Vamos começar, então, falando com juristas que temos aqui. Vamos começar falando da área especificamente do direito. Começaríamos falando com o professor de ciência política, o professor Everton, um pouco da história do Brasil, recapitulando as rusgas entre os poderes. O poder executivo, o legislativo e também o judiciário. Bom, mas também temos aqui... Isso não é novo. Não é novo, não é, professor? Conhecedores da história do direito no Brasil, especialmente. Não é novo nem na história do Brasil, nem na história da humanidade. Sim. Porque, ao fim e ao cabo, esse tema suscita o problema da vaidade. Desde que a história contemporânea, moderna e contemporânea, fez a confusão, e eu não quero ser chato como professor, mas entre subjeto e sujeito, ou seja, aquilo que é substancial, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, e aquilo que é o sujeito, quer dizer, que é o ego, que é o narcisismo, que é o individualismo, eu não estou falando dos Estados Unidos, da notícia de ontem. Sim. Quando nós confundimos esses papéis, que aquilo que é essencial e aquilo que é individual, isso se confunde, aí nós temos o predomínio do individualismo. Sim. E do narcisismo, do ego, eu estou na frente, é a disputa do poder. E aí a vaidade toma conta e nós caímos na fogueira das vaidades. Vamos fazer uma pergunta para os dois aqui agora. Vou ter que me interromper, porque toda essa fala do presidente, ou do presidente, do nosso querido professor, eu fui me lembrando da minha área do jornalismo. Porque muito se diz também que na área do direito, os juristas têm, por exemplo, uma linguagem própria. Quando a gente estuda lá a dinâmica do discurso de Foucault, se usa, por exemplo, como um grupo que acaba se fechando, de certa forma. Aliás, todas as profissões têm, né? Exatamente. Tem o jargão da medicina, tem o jargão da engenharia, tem o jargão do direito e tem o jargão da área de comunicação. Não, na área de comunicação, talvez o ego, o narcisismo aflore um pouco mais na medida em que a gente está se expondo de frente para a Câmara e temos aí uma audiência nos assistindo. Tem uma plateia. É, mas aí eu fiquei pensando assim, professores, aí eu vou jogar a bomba para vocês. Eu fico pensando, quem seria mais... Quem é apontado hoje como mais narcisista? Um comunicador ou até mesmo um youtuber, como a gente agora tem essa nova classe dos jovens que se comunicam diretamente na internet com outros jovens? E detalhe, falando sobre a sua vida. Não tem a pauta, como a gente tem aqui, por exemplo, um assunto extremamente sério. Às vezes é uma questão de, olha, gente, hoje meu café da manhã não foi legal, e piriri, parará. Muita gente aponta isso como um narcisismo. E aí eu lembro do direito também. É acusado. Veja um aspecto interessante, e o nosso telespectador precisa ponderá-lo. Floriano Peixoto, e olha que faz tempo, ele lá num determinado momento deixou de fazer indicações para a corte. Ou seja, ele deixava de indicar nomes para a composição da corte. Na época não tinha o nome de Supremo Tribunal Federal, mas deveria indicar, e não o fez. Durante o ato 5, já estamos aqui na... Quais 5? Já estamos na Revolução, na período de 64 e em diante. O que ocorreu? Os juízes perderam a vitalicidade, que é aquela garantia que o juiz tem. Os juízes têm uma série de prerrogativas funcionais... Os juízes e os membros do Ministério Público. E que essa foi derrubada. Então, isso é uma afronta que existe ao poder e à independência que o magistrado precisa ter para julgar. Uma retaliação do Executivo. Sem dúvida. Então, assim, não é um problema novo, é um problema recorrente. Nós estamos falando de dados históricos. Então, esse problema, me parece que não é só uma questão de vaidade nesse momento. Até porque, e é preciso nós lembrarmos, o presidente do Senado brasileiro está sendo indiciado. Foi indiciado, está respondendo o processo. Ainda não temos um processo concluso, mas ele está respondendo o processo. Esse processo está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, a retaliação não é uma retaliação apenas sobre aspectos que envolvam o poder como um todo. Há uma pessoalização nessa questão. Não lhe parece, professor Jorge? Sim, não há dúvida nenhuma que esses aspectos estão sempre por detrás. Não aparecem, mas estão por detrás. E aí fica muito difícil nós falarmos sobre a harmonia dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, que tem que ser harmônicos. Quando, na verdade, pela estrutura constitucional, um desses poderes tem a chave do cofre. Como é que fica essa igualdade dos poderes se um deles possui a mão no cofre, que é o executivo? Então, aí nós temos uma série de problemas que começam a desencadear outros tantos problemas, que um deles é esse aí. Não esquecendo que, se me permite completar, que os juízes, os magistrados, os membros do Ministério Público têm por força de garantia constitucional a garantia da vitalicidade, que os membros do Poder Legislativo não têm. Ou seja, os membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, os membros políticos têm prazo de validade. Mandato. Os membros do Poder Judiciário, magistrados e membros do Ministério Público, são vitalícios. Isso é outro confronto. Claro. Não é? Bom, deixa eu cruzar de novo, professor, em cima dessa pergunta do Judiciário. Agora a gente falou sobre o poder econômico, quem tem a chave do cofre. Agora, na opinião de vocês, que acompanham o trabalho dos colegas, o Judiciário não ganhou, as capas dos jornais, ganhou um foco maior, dado ao que aconteceu desde 2015 pra cá, e também isso não pode... Há um protagonismo do Judiciário. Há um protagonismo do Judiciário. Isso não pode ter chamado atenção para esse tipo de acusação, que até o doutor Juliano, advogado que esteve aqui, em determinado momento, falou que, às vezes, o Judiciário está jogando com algumas decisões do STF, são para a imprensa mesmo, são... Ele usou uma expressão forte, que era a ação para jogar para a torcida. São decisões que, às vezes, têm mais repercussão na mídia do que, propriamente, um efeito jurídico. É, mas assim, eu não é uma posição de discordar dessa manifestação. Ocorre que existem formas e formas, maneiras, de nós discutirmos em tese as questões. Não há porquê, existe uma independência, assim como deve haver a harmonia entre os poderes, existe a independência. Então, não tem porquê o poder legislativo não contrariar posições do Executivo. Agora, tem que haver um princípio de respeito. Sem dúvida. E é importante, e isso é importante que nós possamos mencionar, vejam que a presidente do Supremo Tribunal Federal exigiu respeito aos magistrados brasileiros. O que ela diz? Ela defende que os juízes são essenciais para a democracia e o equilíbrio entre os poderes. O artigo 2º da Constituição do Brasil dispõe, são poderes harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E diz mais, a quebra da harmonia entre os poderes poderá ser debitada a Lava Jato. Ora, ela pode ser debitada a Lava Jato? Não foi a ministra que está dizendo isso, nós é que estamos levantando. Será que o senador não ficou incomodado pelo fato de ele estar respondendo? E a postura também, né, professor? A postura por usar a expressão juizeco. Exatamente. É uma expressão muito forte, né, professor? Bom, agora sim, temos o professor Everton, por favor. Professor Everton, seja bem-vindo. Agradecemos a presença. Grande prazer estar aqui no nosso programa, na nossa universidade. Está bem, muito obrigado. Bom, vamos recapitular, então, porque a primeira pergunta, o professor já adiantou um pouco, a gente recapitulou um pouco da história republicana do Brasil, lembrando Floriano Peixoto, lembrando 1974. Não é uma novidade a briga, a rusga entre os poderes aqui no Brasil, e o professor Jorge que lembrou bem, né, no mundo. No mundo. É, na verdade, a gente acompanhou o debate na imprensa, né, há uma rusga forte, importante, mas no Brasil ela toma proporções talvez um pouco mais específicas, né? Por quê? Porque, na verdade, no Brasil há um processo de judicialização muito grande, crescente nos últimos anos, né? E por que ocorre isso? Porque o Brasil é uma sociedade hasteada, como a gente chama na ciência política. Como assim uma sociedade hasteada? Na verdade, o Brasil foi uma importação portuguesa, né? O Estado português chega do Brasil primeiro e, de cima para baixo, ele cria a sociedade. Então, não é a sociedade que cria o Estado do Brasil, né? Mas sim o Estado que edifica essa sociedade. Como ela é uma sociedade hasteada, é uma sociedade sem a menor confiança interpessoal, sem um grau de organização e, digamos assim, de democracia que muitas vezes não é compatível com as instituições políticas, né? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, normalmente, as contentas a gente pode resolvê-las, né? Na conversa, no diálogo, né? Mas, como essa sociedade foi criada de cima para baixo, as relações são sempre hierárquicas e verticais. Portanto, esses diálogos não existem, né? Então, quando eu tenho uma contenta com algum colega ou com o meu vizinho, eu vou para o judiciário. Então, esse superaquecimento do judiciário, ele é um indicador da fragilidade da democracia brasileira, porque nós não podemos usar o judiciário para qualquer coisa, né? O judiciário é utilizado em um momento que você não consegue entrar em acordos. Então, eu poderia colocar essa dimensão da judicialização no Brasil como uma falência, né? das possibilidades de confiança entre as pessoas, né? De um ano para cá, isso se intensificou, especialmente na política. Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça, Biles, ele apurou em 2015 uma quantidade, uma cifra de 100 milhões de processos tramitando, o ano de 2016 ainda não fechou, então, no ano de 2015, 100 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro, evidentemente em todos os graus do judiciário. E os estados, e é importante nós frisarmos isso, professor, os estados que mais demandam no Brasil são Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O que que leva o indivíduo a isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que que leva o indivíduo a uma excessiva demanda? Eu até queria lembrar uma coisa, é interessante vocês colocarem a questão de Brasília e do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade oriental, como a gente diz sociologicamente falando, como assim uma cidade oriental? Ela foi sede da coroa, assim como Salvador, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília agora são sede da coroa. Qual é o problema disso? É que são exatamente essas sociedades que vêm de cima para baixo, ou seja, tudo na sociedade gira em torno do poder central, que no caso era a coroa, agora é o funcionalismo público, toda essa burocracia. Por exemplo, é diferente de uma cidade como São Paulo. São Paulo é uma sociedade, uma cidade ocidental na bibliografia, especializada. Como assim ocidental? Ela já é uma cidade construída mais de cima para baixo, no sentido que há um setor econômico pungente, organizado, ou seja, há um poder fora do Estado. Nesse sentido, portanto, há uma sociedade mais organizada, digamos assim, ou seja, há mais possibilidades de relações de confiança interpessoal do que em sociedades orientais, que são aquelas sociedades hasteadas, de cima para baixo. Então, é muito interessante. O Rio Grande do Sul, agora eu fico pensando. A explicação é... Quando o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, eu fiquei imaginando. Bom, a antiga capital e a nova capital. Ok. Agora, o Rio Grande do Sul é o que me chama a atenção, professor. O Rio Grande do Sul porque nós vivemos naquele maniqueísmo. Não é? Ou é chimango ou é maragato. Ou é colorado ou é grecia. É verdade. Então, a par, professor Everton, da gente não ter hoje, no tempo moderno, uma segurança na nossa democracia, termos uma democracia instável, em que tudo isso repercute muito, nós também perdemos a capacidade de comunicação. Se eu me desentender com o Everton agora, eu não vou conversar com ele. Eu vou no judiciário pedir que o judiciário diga quem de nós tem razão. E, de novo, eu vou puxar para o meu lado agora. Nós temos aqui um cientista político, temos jornalista e temos dois advogados. Aí eu vou puxar para o meu lado. Pior que isso, no Brasil, em vez de puxar o telefone, acredito, em Brasília, poderia ser algo comum. O assessor fala com o outro. Olha, ministra Carminha Lúcia quer falar com o senhor. Seu doutor Renan. Não, vai para a imprensa. Vai para a imprensa. A primeira fala, ela é sempre na imprensa. O diálogo se estabelece entre a imprensa e a imprensa. E por quê? E por quê? Porque dá protagonismo. Exatamente. E será que existe um ativismo judiciário? Exatamente. O professor Everton, como cientista político, será que existe efetivamente um ativismo político judiciário, vamos dizer assim, entre a classe política e a classe do judiciário? Como é que o senhor encara isso, professor? Eu acho que o judiciário não é político partidário, mas eu acho que em algum momento ele pode ser político. Claro que a gente sempre reivindica, teoricamente, uma autonomia do Estado e dos seus agentes. Mas, na medida em que o judiciário, por exemplo, toma um partido, digamos assim, para combater a corrupção, essa é uma posição política, por exemplo. Mas aquela visão mais pequena de que se envolve em questões político-partidárias, eu acho um pouco complicado comprar essa tese. Eu acho que o judiciário tem outros elementos que dão muito mais autonomia para ele, mas não necessariamente político-partidário. Acho que sim, politicamente sim, toma algumas decisões, até porque ele também não consegue ficar tão alijado assim da sociedade. Ele é contaminado. Em um certo sentido, ainda bem, não é? Ainda bem. Não que ele seja contaminado, mas ainda bem que ele não fica tão distante da sociedade, porque essa distância excessiva do judiciário, do cidadão, é que cria a necessidade de bater na porta toda hora e dizer, olha... Nós temos situações de temas que são de grande importância nacional, como foi o caso da anencefalia. O Supremo chama a sociedade, chama os segmentos da sociedade, chama as universidades, chama os especialistas para debater em temas que são de grande interesse da sociedade. Então, acho que sim, professor Jorge, eles não estão distantes da realidade, estão inseridos nessa realidade e precisam promover reuniões, chamadas de audiências, para escutar, conhecer, saber o que a sociedade, inclusive a comunidade científica, pensa sobre grandes temas. Isso faz parte, na verdade, da democratização da justiça. As portas da justiça estão mais acessíveis a todos. Agora, no aspecto da opinião pública, se a gente for enxergar hoje no Brasil, por exemplo, o protagonismo de Sérgio Moro, que é encarado por muitos como um super-herói, é aplaudido durante a sua votação na sua zona eleitoral, é reconhecidamente ovacionado pela população por onde anda. Isso não está trazendo também uma... Eu vou trazer para a novela, a cultura brasileira. A novela é uma expressão da cultura brasileira, tenta retratar, pelo menos, entre o vilão e o mocinho. O político hoje é o vilão. E o judiciário passa a ser a última esperança, o mocinho da população brasileira? Na verdade, isso, dentro da teoria democrática, isso é muito ruim, colocar alguém como um herói, como salvador da pátria. Na verdade, dentro da teoria democrática, se diz que é importante sacralizar as instituições e não as pessoas. Só que, no Brasil, a tendência é sacralizar as pessoas. E por que não as pessoas e sim as instituições? Porque as pessoas são mesquinhas, más, toda... Aí vem o problema da vaidade que nós começamos... A gente começou a conversa por... As instituições são perfeitas. As instituições são perfeitas ou quase perfeitas. Nós que não somos. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Esse é o problema. Porque é aquele princípio russoniano. Na verdade, o homem é feliz no estado primitivo. Por quê? Porque ele depende de coisas e não depende de outro homem. Quando você passa a depender de outro homem, aí se estoura o estado de infelicidade. Quer dizer, aí quando o russon vai dizer... O inferno são os outros. O inferno são os outros. Quer dizer, quando se impõe a sociedade com a lei, a dependência da lei me torna uma pessoa livre. Então, nesse sentido, quando eu dependo de outra pessoa e não da lei, ou seja, eu dependo de instituições, de leis, de regras, eu sou uma pessoa muito mais feliz. Agora, no momento que eu passo a depender de pessoas, como é o caso de Sérgio Moro, ou poderia ser qualquer outro caudinho... Vamos lembrar o Joaquim Barbosa, eu me lembro no Facebook, usando a imagem de Joaquim Barbosa com a toga, usando como se fosse, digamos, fundindo com a imagem do Batman na época, para justamente caracterizar como super-herói. E este é o nosso super-herói. Aliás, só para fazer uma relação, por exemplo, agora com as eleições americanas, que a gente, às vezes, não entende, a população que não acompanha exatamente, a diferença aqui dos Estados Unidos, nós temos um colégio eleitoral e o presidente é eleito por um colégio eleitoral, e muitas vezes ele pode ter uma maioria no colégio eleitoral e não nas eleições, na população, ou o contrário, como aconteceu agora. Mas por que isso? Porque os americanos têm uma verdadeira aversão ao poder imperial do presidente. Então, isso é feito justamente para criar freios e contrapesos para com o poder do presidente. Então, mesmo agora o Donald Trump assumindo, as pessoas dizem, E agora, o que será? Não, a democracia americana é muito robusta, ela é forte, e, portanto, vai resistir a Donald Trump como resistiu aos oito anos do Bush. Mas lá existe uma infraestrutura da democracia americana muito forte, da sociedade organizada. É completamente diferente do caso do Brasil, onde o presidente é eleito diretamente, e nós não temos uma boa infraestrutura democrática da sociedade brasileira. Só para dar um exemplo dessa questão. Professor Everton, nós temos, e tenho certeza que o nosso telespectador também tem, a carência de uma visão de um cientista político sobre este fato, que foi manchete em toda a imprensa nacional e internacional, as farpas do presidente do Senado e o revide da presidente do Conselho de Justiça Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. O senhor, como professor e especialista em ciências políticas, como é que o senhor enxerga isso? Olha, como nós assinamos no início, essas farpas, elas são comuns, ocorrem em qualquer democracia, só que no Brasil elas se tornam um tanto quanto mais graves, justamente pelo fato de que nós não temos uma cultura democrática, nem por base, nem a própria sociedade, mas nem as nossas elites políticas têm uma cultura do respeito aos seus limites constitucionais. Então, eu vejo de uma forma bastante preocupada à medida em que a gente ainda não consegue estabelecer limites para a atuação deste ou daquele poder. Ou seja, essa fricção, para mim, é um indicador dessa fragilidade da democracia brasileira, que pega do alto a baixo, que seja as elites ou mesmo a população em geral. Bom, estamos chegando ao final do quadro. Vamos deixar esses minutos finais, né, professor? Sem dúvida. Para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito, até mesmo a projeção do que pode vir. A gente tem decisões agora do STF, por exemplo, com a questão do réu na linha sucessória, dos réus na linha sucessória. Muitos atribuíram até mesmo como um revide do STF para cima de Renan Calheiros. Enfim, a opinião de cada um dos nossos especialistas. Olha, em primeiro lugar, há um recrudescimento da classe política, evidentemente, e um tensionamento com o judiciário por questões óbvias. A corrupção é sistêmica e houve um processo de modernização crescente do Estado brasileiro com a renovação dos seus quadros na área jurídica, policial. Esses quadros, por sua vez, estão botando em xeque o velho Estado patrimonial brasileiro, neopatrimonial, caquético, corrupto. E, portanto, nós temos duas saídas, eu vejo. Ou uma reforma adequada, que leve adiante, portanto, essas questões do combate à corrupção, ou uma conciliação pelo alto, como foi feito no caso da Itália, com criação de leis que possam, digamos assim, assambarcar os malfeitos, as corrupções, como o Caixa 2, por exemplo, alguma coisa que eu falo. Eu só vejo duas saídas, ou reforma ou uma construção de legislações que possam trazer paz, digamos assim, a esse momento de crise no Brasil, mas botando a sujeira para baixo do tapete. Na verdade, eu vejo desta maneira, né? Dois caminhos, muito claro. Eu acho que, fora isso, no aqui e agora, eu fico ainda com a ideia de que o Poder Judiciário é realmente o guardião da Constituição e da democracia. O velho Churchill dizia isto, né? Tomara que eu tenha certeza da independência dos juízes. E se alguém bater na minha porta às cinco horas da manhã, eu tenho que ter certeza também que esse é o leiteiro, né? Porque a gente se entregava leite, né? Ou seja, as minhas garantias, né? A minha família, a minha honra estão nas mãos de um juiz livre e independente. Nesse sentido, eu aposto no Judiciário enquanto guardião do cidadão, da cidadania e da democracia. Tem tempo ainda para uma perguntinha de um telespectador no 999... 999... Ai, tem um 9 a mais. Vamos de novo. 5-1-9-9-58-23-74. A gente vai ter que ir se educando com esse novo 9. Temos 15 dias ainda valendo sem o 9. Você pode ainda usar o WhatsApp e mandar perguntas para a gente, como o Tiago, de Porto Alegre, mandou o professor Everton. Na opinião de todos aqui, todos podem colaborar de alguma forma, o que deve ser mudado para que o Brasil alcance o nível da democracia americana, que, como o senhor bem disse, é mais robusta. É, digamos assim, a gente não quer chegar na democracia americana, fazer uma democracia brasileira, né? Evidentemente, né? Mas a gente pode copiar algumas coisas que deram certo e também reformular algumas coisas que são apropriadas para o ambiente deles e não para o nosso ambiente, né? Mas o que fazer? Uma das variáveis fundamentais para a melhora da democracia no mundo todo são duas variáveis, eu diria. Uma variável é a educação, né? Aumentar os níveis de instrução, isso melhora muito o fortalecimento da democracia. E os níveis, crescimento econômico, né? Ou seja, o desenvolvimento social e econômico da população. São duas variáveis importantes. As nações mais desenvolvidas do mundo são as mais democráticas e as democráticas são as mais desenvolvidas. Quer dizer, essas duas variáveis, escolarização e renda, são fundamentais. Quando a gente resolver essa parada, a gente está rumo a uma sociedade democrática. Em outras palavras, crime e pobreza também são variáveis para baixo. Bela definição, professor. As duas, uma mais acadêmica e uma mais coloquial popular. Perfeito. Acho que a gente pode encerrar hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, esperamos um Brasil melhor daqui para frente, sem rusgas, né? Sem rusgas. Mas tem trabalho. Se for trabalhar econômico e nada da educação, vamos ter um trabalho muito grande, professor. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, né? E quinta-feira estamos de volta, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Agradecemos os colegas da universidade e nos encontramos na próxima quinta. Muito bem. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.